galera esse é uma box que eu mais esperava você não tem noção da emoção que eu tô sentindo de ter usado esse equipamento eu sempre quis ter a experiência de ter isso na mão e poder ver funcionando na real olha só isso vocês não tem noção de quanto eu tô empolgado então eu vou compartilhar um pouquinho da minha empolgação com vocês confere de cinema diferente ó olha como a gente tá filmando estamos aqui na gravação a programação de hoje ela tá na Praça Roosevelt fazendo a gravação do review da lente anamórfica para o World View que que acontece todo mundo que trabalha com um vídeo sabe que pode ter imprevistos estamos na garagem do prédio carro com luz ligada a galera gravando usando a black magic pocket 4k com a lente anamórfica 50mm vamos ver como é que vai ficar o resultado saca só irmão e aí 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 vocês tem noção de que a maioria dos filmes que a gente assiste no cinema no Netflix na Amazon em qualquer canto existem inúmeras cenas que são feitas com essas lentes essas lentes se chamam lenta anamórficas 80% dos filmes hoje gravados são usadas lentes anamórficas então é uma lente que realmente representa o cinema então é difícil falar de lente anamórfica porque as maioria das marcas que as pessoas fazem ela são marcas como a arre como asais como várias outras que são lentes muito caras muito caras mesmo se você pesquisar em outros sites gringos vocês vão ver o quão é caro ter uma lente dessa e aí nós pobres mortais como é que a gente fica e a world view no disponibilizou uma unidade demo para a gente testar e poder ter ela na mão gente vocês não têm noção do que essa lente olha só vocês não têm noção do que essa criança é capaz de fazer então nesse filme vocês viram o resultado de uma união de uma lente de cinema com a câmera de cinema e é uma câmera de entrada que é uma black mask pocket então quando você pega imagens que você está fazendo e que tem objetos distantes ele dá umas distorções como se fosse uma grande angular porém o que é uma lente anamórfica ele simula como se uma tela white screen o que que acontece ele achata a imagem e a longa lateral então a lente anamórfica ela achata a horizontal e aumenta vertical isso alongando o rosto alongando tudo e acaba que os objetos que estão longe distorcem então isso é uma característica muito presente na lente anamórfica se você tem uma luz de contra todo ele vai ficar aquele fler na horizontal que é uma coisa maravilhosa e com aquela aberração cromática que dá aquela marcou aquela presença e fica uma textura maravilhosa além disso ela também quando você está filmando algo perto ela vai dar aquele aspecto de retrato um aspecto de uma lente 85 de uma 50 então vai ter uma textura um buquê daquele maravilhoso com a distorção linda então ela é uma lente muito versátil uma textura totalmente de cinema é mesmo que você está usando película então velho é uma lente que tem que ter no seu set então era impossível você ter talvez para alguns não mas para a maioria sim pois é uma lente muito cara e a world view trouxe essa lente com custo relativamente baixo né vão lá conferir fala que assistiu o nosso review fala daí o house fala o cupom da e vocês vão ter uma lente top tá aqui o brinquedinho que a gente usou para fazer essas imagens a black magic pocket com ela ela é uma lente de uma construção maravilhosa muito bem construída mesmo toda de metal que você vê que é uma lente robusta massa ela é muito rápida porque ela o curso dela é curto então se você quiser sair de um foco que você tá lá longe quer trazer aqui para perto você vai ter essa velocidade tá certo é ela tem um foco muito preciso ela tem um buquê lindo lindo de verdade aí você diz pô Guga mas você tá com a black magic você tá com a lente cinema como é que você não vai ter uma imagem dessa essa lente existe para vários maus então você vai poder usar na sony você vai poder usar na cano e tudo isso você encontra lá na world view e com baixo custo é uma lente que eu indico demais de você ter no seu set é uma lente maravilhosa e com certeza beleza essa aqui não sai daí o house nem a pau é nossa obrigado hoje viu obrigado cirui essa experiência foi top muito boa mesmo e vocês vão proporcionar a vários produtores audiovisuais a experiência de poder fazer cinema de verdade